E que só sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e tu já sabes o que é que casa gasta, se ainda não és inscrito, subscrever e claro, pôr like neste vídeo que é sempre muito importante, já agora, já que estamos aqui na Repropower, no carregamento das panelas Varex, já estão de volta em stock, por isso o que é que estás à espera, entra em contacto comigo, link na descrição para encomendares a tua, não é uma coisa barata, mas é uma coisa de qualidade e eu tenho no meu carro e vocês veem aquilo que lhe aguenta bastante bem em termos de... Ora bem, vocês já sabem que casa gasta, não é? Ora bem, hoje estamos aqui, hoje estamos aqui mesmo para falar sobre o BMW da Drift, aquele que está aqui mesmo atrás de mim, porquê? Por muito que aquele carro pareça que está em pé, aqui está ali todos os PTO, há ali algumas coisitas que começaram se calhar a falhar no domingo que eu não mencionei, naquele domingo que eu andei a usar o carro, que foi primeiro que saiu a sonda de lambda de escape e ele estava... Ora, vocês conseguiram ouvir aquele barulhinho de fuga de escape, bem dizer, uma das ondas saiu fora e o carro também começou a verter água pela frente porque houve lá um tubinho que, opá, não sei se deslocou, se saiu do sítio, ficou o peão duro e eu lá consegui prender com uma serrilha e tal e coisa mas não ficou, acho eu que não ficou 100%, por isso, vamos pegar ali no BMW da Drift, aqui com o Ivo atrás de mim, vamos para ali o elevador... Estás pronto para pegar neles? Claro que sim, sim, entendo-se, por aí eles já sabem 10% dos condos ao qual depois já tem esse e é que bom, já sabes... Olha, fala-me daquele elevador novo, sempre aí no bar... Sempre? Sempre aí no bar... E deixou-me todo marcadinho... Pois é, já reparei nisso, vamos aqui ver-nos tanto antes de pegar ali no BMW... Mesmo? Ah, qualidade máxima, espetáculo, digo eu... Olhem só para isto... Oh, ah... Ei Zé, assim está bem, assim dá gosto caraca... Olha, vamos para o BMW então... Maquinão ali caraca... Quantos cabais lá que aquilo fez? Ok, já fez 430... Jesus que bicho... Vamos mas é buscar ali então o BMW... Pôr o BMW ali no elevador, porque eu quero derreter o carro este fim de semana que vem que portanto se calhar já passou com a honestidade... Mas não interessa, pronto... Vamos pegar ali no BMW de Drift, tirar os pneus todos lá de dentro, que aquilo está carregadíssimo de pneus... Só no último fim de semana eu queimei 6 jogos de pneus, ou 5... Já nem sei, mas queimei bastante... Por isso pegar nos pneus, levar à reta dos pneus para pôr novos pneus nas jantes, como é óbvio... E pôr o BMW ali no elevador para ver se está tudo bem com ele, se não está, se não está... Vai ficar a estar... Bora lá então... Pegar no BMW e pôr ali no elevador... Não falha este gays... Pega logo sempre à primeira, mas como vocês conseguem ouvir ó... Parece que os cabos têm uma fogazinha... Bora meter-lo então no elevador... Pode ser de frente? Olha cá vai o BMW para o ar... Vocês se passam a pararem... Eu queimei tantos pneus... Queimei tantos pneus... Que até os pneus se vieram no carro... Eu queimei antes de sair da pista... Se é que me entendes... Olha só por isso... Eu não queimei mais mesmo... Só não queimei mais mesmo no dia porque não tinha mais pneus... Mas já olhem só por isto... É... Mas é... Bora ver então o que é que se passa aqui com o BMW de Drift... Já temos aqui o BMW de Drift no ar... E primeiras impressões... Não parece estar nada estragado... Temos aqui um apoio fora do sítio... Mas isso é o menos... Como eu vos disse... Eu arranquei uma sonda e... Conseguem ver ali... Olhem ali... Espera aí... Deixa eu fazer zoom... Zoom... Ah... Está quente! Está quente! Conseguem ver ali... Foi ali... Como é que eu arranquei aquelas ondas fora... Como é que dissestes? Ah... Eu consegui-vos explicar como é que eu arranquei aquelas ondas fora... Não faço ideia... Não faço ideia... Só se ela agarrou em algum lado ou acima... Mas também... Naquele canto não dá muito para onde agarrar... Só se for que tem alguma coisa... Tipo... Como aqui parece um motor... Não sei... Não faço a mínima ideia... De resto... Parece estar em pé... Está a bater água... Está sim senhora... Mas é do copo ali... Daquele copo aqui... Da... Que água é isto? É o copo d'água... Exatamente... O copo d'água... Quer um copo d'água? Não... Mas já... Está a bater um bocadinho de água... Não é nada demais... Por isso não há nada... É... Não há nada por onde preocupar... Isto aqui também soltou-se... Foi isto aqui que eu disse que se soltou... Deve ter rompido ali... Ou caraca foi... Não... Eu e o Xangai... Já viste a nossa genhoca... Sim... Nós não tínhamos braçadeiras no dia... Tínhamos de pedir impostada... Eu acho que a estratégia a gente encontrou no chão... Lá em Guilherme... Por isso... Oh Ivo... Não parece estar... Nada mais... Parece que está rompido a levar calor... Eu acho que também merece levar calor no domingo... Opa... Estava um bocado preocupado... Quando vi a sonda a sair... Primeiro eu comecei a ouvir um barulho estranho... Depois a sonda começou a bater no chão... Eu... Ora bem... Mas é parar... Ver o que é que é... Olha aí... Vi a sonda... Fiquei logo mais descansado... Depois... Também ouvi aqui um barulhozinho... No meio... Mas está tudo bem... Não tem nada a bater... Não está nada solto... Deve ter sido os cabos só a bater em algum lado... Ora bem... Calor... Calor... Siga... Tudo bem... O que era calor... O que era calor... Deu... Mas foi agora calor os cabos... Quando tu caiu em fogo... Até me caiu meio... Não posso treinar estas mãos... Olha... Pessoal... Eu já falo com vocês... Então... Solução para aqui o problema que a gente tinha... O maior problema neste caso... Que era mesmo aquela sonda ali... Que saiu... De momento... Oi... O que é que nós aplicámos ali? Um taco... Num taco de... De beisebol... De beisebol... Atenção... Um tacuzito... Para não haver fuga de escape... Se entretanto... Virmos cá uma falha de potência... Tem de se meter a sonda outra vez... Mas isto também resolve-se ali no banco de potência... Ora bem... Pá... Outros problemas... A gente já não tem... Temos aqui estes problemas... Mas isto é o menos de tudo... De resto... Está em pé... Vamos só dar aqui mais uma vista de olhos... Asegurar isto em condições... Já... Pusemos também aqui este apoio... Ao sítio... Como vocês podem ver... Opa... O carro quer é calor... O carro quer é calor... Por isso eu acho que se pode contar com a... Carro Drift no domingo... Carro Drift no domingo... Não... Neste caso eles podem contar... É com um vídeo de Drift... Brevemente... Porque sim... Bota mas é derreter... E assim... Eu já falo com vocês mais em detalhe... O que vem aí... Só falta mesmo pneus... É... Porque gota tenho... Problemas não tenho... Falta é pneus... Porque eu não tenho pneus para derreter... As fim de semana... Basta aqui na reta dos pneus... A reta dos pneus... Ali acima no Represente... Como todos os outros patrocinadores... Link na descrição... Ivo... Batem na câmara... Já falo com eles... Bem... Como vocês conseguem ver... Eu estou aqui dentro agora... Do carro Drift... Isso quer dizer uma coisa... Está bom... Está bom... Será que vai derreter... Opa... No meu ver... Parece estar fixe... Não parece estar a falhar de nada... Está no ponto... Está no ponto... Por isso... Vamos ter vídeo de Drift... Sim senhora... Vamos derreter mais uma vez... Temos aqui... É... Sim... Sim... Temos aqui é... Muitos pneus... Estou lá para trocar... Como vocês podem ver... Derreteu bem... Derreteu muito... Muito... Muito bem no domingo... Aliás... Foi um vídeo... Totalmente... Não tem muitas views... Isto às vezes... Às vezes... Melhores vídeos... Eu demorei para aí... Um dia... Um dia à vontade... Para editar aquele vídeo... Eu vou deixar o link na descrição... Para quem não viu... Ir ver se faz sabor... Muita gente só vem aqui... Para ver quando há problemas... É... Problemas com o carro direito... Sim... Ou problemas... Estão resolvidos... Não foram grandes problemas... Foram problemas... Estes que tenho que botar a parede... É... Quase tive um acidente... Carro direito... Estou a fazer... Perfeito... Pessoal... Deixa ver... E afinal não foi nada... E aí... Clickbait... E aí... Sabes qual... Sabes qual é o significado... De clickbait... Não... Queres explica? Explica... É quando eu utilizo alguma coisa... No título... Que não aconteceu totalmente... No vídeo... Mas eu nunca te vi a fazer isso... Muita gente não sabe... O significado... Diz-me aí... Se sabes qual é o significado... De clickbait... Dizem nos comentários... Mas agora sim... Temos aqui o... BMW de Drift... Prontinho... Vou estacioná-lo agora outra vez... Lá fora... É onde ele pertence... O habitat natural... O habitat natural... Para... Pô-lo prontinho... Para domingo... Agora vou tirar os pneus daqui... Claro... Cooper R... Cooper R carrinha... Carregado... Cooper R carrinha... Levar os pneus... Reta dos pneus... Para trocar isto... Pneus novinhos... Para começar a derreter... Para aí fora... Bota... Pessoal... Já sabem... Subscrever... Partilhar... Tudo ao máximo... Repro Power... Sempre ali no Represento... Com todos os outros patrocinadores... Links todos na descrição... Meu Instagram... Paulo das Coisas do JTCR... Por Facebook do JTCR... Como o da Repro Power... Também... Segui-los no Instagram... Para chegar aos 10 mil seguidores... Assim... Mas já faltam mais... Já faltam mais... Então já falta pouco... Falta pouco... Por isso... Eu vejo-vos no próximo... Vídeo... Bate aí... Bate aí... Muito gostas de debatir... Tchau aí... Tchau... 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 Tchau...